O Novo Mangueirão foi inaugurado no dia 26 de março de 2023. Bom, finalmente o Novo Mangueirão já está disponível para jogos este ano de 2023. Bom, se você já chegou aqui agora, não se esqueça. Já deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para você não perder nenhum vídeo. Então vamos falar um pouco sobre essa inauguração do Novo Mangueirão. Bom, o Novo Mangueirão foi inaugurado no dia 26 com o Clássico Repá, onde o Clube do Remo venceu o Paissandu por 1x0. Bom, isso tudo nós já sabíamos que o torcedor já estava com saudade do Mangueirão. Quase dois anos estava sem receber partidas oficiais após passar por essa grande reforma do governo do estado do Pará. Mas lembrando que agora o Mangueirão vai receber jogos e está pronto para receber jogos, tanto do Paissandu, tanto do Clube do Remo, tanto de qualquer outro clube que estiver participando de competições nacionais. Inclusive, Copa do Brasil já foi confirmado. O Águia de Marabá que está na terceira fase da Copa do Brasil e vai usar o estádio Mangueirão. Bom, o que mudou no Novo Mangueirão? A gente já fez muitos vídeos explicando que a estrutura do Novo Mangueirão agora está com a capacidade máxima para 50 mil torcedores. E antes era barrado na média de 30 a 35 mil pelas questões de estrutura, não estaria aguentando mais. Então, o Novo Mangueirão a gente já explicou muitas vezes aqui os motivos da reforma. Se você perdeu esse vídeo, já assiste aqui o nosso canal. Bom, mas vamos deixar passar aqui algumas imagens para vocês. Nós acompanhamos muito ao longo do tempo o Mangueirão, que agora conta com restaurantes, conta também com áreas de lazer como restaurante, tem camarotes normais, camarotes golds, áreas para imprensa. E muito mais, o Mangueirão tem uma moderna estrutura e se compara até com estádios da Série A, com estádios de Copa do Mundo. Para você ter uma noção, o Novo Mangueirão tem hoje uma estrutura e estádios da Copa do Mundo que foram construídos em 2014. Hoje já não possui. Então, o Novo Mangueirão já tem essa estrutura, já pode estar disponível para competições e está no molde de 2023, coisas que muitos estádios ainda não estão. E o Novo Mangueirão foi um grande acerto, um grande avanço que vai ajudar muitos clubes paraíseis a empurrar junto esse caldeirão, fazendo fazer o caldeirão ferver, que sempre foi um dos 12º jogador, o Mangueirão, para os clubes paraenses, falando de Reino Paissandu em geral, né? E também da seleção brasileira, que pode também, quem sabe, voltar a jogar aqui no estado do Pará. Bom, só para finalizar e para você ver, a gente vai deixar uns vídeos passando aqui, para vocês assistirem como estão algumas imagens do Novo Mangueirão que a gente fez durante essa reinauguração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, você gostou? Tudo isso você vai ficar sabendo se você for lá. O novo Mangueirão, claro, está longe de ser perfeito. Aconteceu esses eventos certos. Mas a gente crê que cada vez mais a diretoria do Mangueirão vai se esforçar e para entregar ele melhor e com mais conforto e modernidade para você, torcedor paraense, sempre estar presente nos jogos com segurança, que é melhor de tudo, conforto, segurança e, claro, um preço acessível para todos terem acesso à modernidade. Quanto mais você investe em modernidade e segurança, mais elevado o valor daquele produto que você vai adquirir. Mas é isso. O novo Mangueirão está aí, está prontinho para uso dos clubes para isso. O que você gostou? O que você acha que ainda falta no novo Mangueirão? Era isso que você esperava? Surpreendeu para você? Então, já deixa o seu comentário aqui e vamos interagir, que o novo Mangueirão sempre traz grandes comentários e grandes comentários aqui para a gente aqui no canal. A gente gosta muito de debater, então já deixa aqui o seu comentário sobre o novo Mangueirão. Bom, valeu, obrigado. Espero aqui você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho